Olá, amores! Boa tarde a todos. Olha que coisa mais linda em forma de planta. Olha que treino mais bonito que é o tapete de rainha. Aqui tem ele rosa, tem ele vermelho. Tinha amarelo, mas a florzinha já murchou aqui. Mas o quanto é lindo. Eu sou apaixonada. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Como não se apaixonar por algo tão lindo assim. Eu sou apaixonada. Ah, gente, aqui ó. Uma rosa com a folha diferente, porque tem ela verdinha. Essa daqui é diferente a folhinha. Olha que coisa mais linda. Essa é bem vermelhinha. Essas aqui estão sem flores, mas o quanto é linda, né? Uma perfeição. Muito bonita. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Quais? Seu app de vídeos curtos.